Olá galera do canal, mais um vídeo pessoal, vídeo especial aqui, estou eu e a minha gatona aqui Estamos saindo aqui de Tratada Conquista, indo lá para Belo Horizonte Para a formação política da minha esposa, né, a se formar em política E vocês vão acompanhar aí, né, um pouco aí da trajetória A gente vai filmar aí os pontos E acompanha o vídeo aí que eu vou explicar para vocês Um pouco aí da viagem, né E é isso, acompanha o vídeo aí que vai ser um vídeo bem bacana Aí galera, eu filmei o itinerário aqui, ó É, né, nós, pode ser que aconteça que a gente pare antes, né É, mas eu fiz isso daqui, ó, tipo Que a média normalmente, é, que a gente, que eu planejei para a gente sair daqui e parar em Salinas, né De Salinas Monte Claros, de Monte Claros Curvelo, de Curvelo BH, né Tem gente aí que viaja mais tempo, né, assim sem parar Mas a nossa ideia também é curtir um pouco a viagem, porque a viagem é longa, então A gente já adiantou, está indo um dia antes para isso, né Para que a gente vá de boa, curtindo a viagem E é isso Então vocês acompanhem aí que no vídeo aí eu vou mostrar as rotas que a gente vai fazer A melhor opção E explicar um pouco aí do nosso caminho, mostrando para vocês as cidades, né Que onde a gente vai passar, e é isso Aí galera, eu vou zerar aqui, ó O nosso É Trip Que aí vai mostrar a nossa média de consumo também, a quilometragem percorrida e o tempo Valeu Então vamos seguindo aqui, saindo Vitória da Conquista por volta estiva Sentido a BH Deus seja conosco Ele está Aí galera, passando em frente do Do Atacadão Vitória da Conquista Aqui a gente vai pegar a reta De Candido Sales Olha galera, 5h45 já O tempo já começa a amanhecer, né O dia já começa a amanhecer E estamos aqui, seguindo trechos Olha aqui, ultrapassagem irregular Olha lá, já vem carro pequeno lá Vai ter que ir para acostamento, tá Olha, viu Carreteira aí é dono das estradas Tá nem aí, aqui sabendo que é subida, né Aí galera, passando aqui do Depois de Verida do Progresso, né Acho que deve ser um distrito Mas só para lembrar Que eu vi aqui ter uma indústria Um mundaréu de mandioca, né Muita mesmo Então vai ser uma Uma fábrica aí que processa Fazer alguma farinha, alguma coisa, né Relacionada a produtos de mandioca Depois dessas moitas aí É um mundaréu de mandioca Vai galera Chegando aqui no pedágio, né Primeiro pedágio E para quem vai comprar o vídeo aí O primeiro vídeo que eu estou falando Do sem parar Nós Ativamos, né Nossa etiqueta do Do carro Para que a gente Passe Sem precisar parar no No pedágio, né Aqui a cobra é automática Direita Então vamos Vamos fazer o teste Tirar o Aqui tem que ser 40 por hora, viu galera Sempre no radar aí 40 por hora Tem que ficar verde Seguindo Sem parar não Aí galera O tempo está assim, né Aqui na Bahia Toda acredito que Até em Minas Vai estar assim o tempo Aqui chegando em Cândido Sales, né Passando, né Passando em Cândido Sales Cândido Sales Uma hora e Meia Basicamente É uma hora e meia Que a gente saiu de lá Aqui vários pontos aí De Vários pontos aí Que o pessoal para, né Vans Para Tomar o café Tomar um coffee E É um apoio aí Muitas cidadezinhas aí Nessas viajadas Mas é isso galera Então vamos acompanhando aí Aqui muitos carretes já conhecem, né Aqui pelo menos na faixa está falando Que pode ultrapassar, mas Eu não conheço E como ali tem uma subidinha Tem uma subidinha Logo ali na frente Então Ficar na minha aqui de boa Eu meu gatinho Aí galera Passando aqui em Divisa Alegre Aí diretão aqui pessoal Pega a rota Que vai Sentir domínio, né Mas Governador Valadares Mas nós vamos passar Pela 136 Lá pro lado De Montes Claros Porque é pedagiada E saída pedagiada É melhor Né Então nossa rota Vai ser Por cá Né Vamos passar por Divisa Alegre E Curvar pra Montes Claros Aí galera Esse trecho aqui Eu trecho sem Sem trânsito Nenhum, né De fazer esse corte Entrando aqui Divisa Alegre Aí aqui tem Só eucaliptos Eucaliptos Aí galera Daquele trechozinho Lá que eu falei pra vocês Saiu aqui Em águas Vermelhas Agora vamos Seguir aqui Muita roça de café Por aqui Aí galera Depois ali de águas Vermelhas Pega um pequeno trecho Aqui de De a rodovia Sem asfalto Né Pra Ingressar ali Na Júlio Acho que na Rodovia Júlio César Aí galera Tamo aqui ainda Na estrada de chão É Vou deixar no mapa Pessoal Mostrando pra vocês Qual é esse trecho Aqui de chão Ele tem uma parte Com estrada Igual eu mostrei Antes aí Que vocês viram Tem ali a rota Dos eucaliptos Mas ele tem Esse trecho De chão Então vou deixar Aqui no mapa Pra vocês verem Caso o GPS Também Colocar vocês Pra Por esse lado ali Pra vir Pra esse trecho Esse pequeno trecho Então pra quem saber Que esse trecho aqui Tem essa parte Um trecho até bom de terra Né Estrada de chão É rodovia Mas É uma parte O asfalto termina E aí tem um trecho Bom de terra Aí Muita gente Que vem pra cá Primeira vez Já vai ver Né Que esse trechozinho Aí que tá Não sei mais pra frente Pode ser que já asfalta E quem vê esse vídeo Depois Já vê asfaltado Mas pelo menos Por agora aqui Pelo menos Não tem nem previsão Né Mas é isso Vamos seguindo aí Aí galera Aí ó Vamos sair aqui Né Lá onde que a gente Vire a direita Se vince direto Também ia sair aqui Mas aqui No caso Não tem Muitos passam por aqui Tá vendo Muitos carros Entram aqui Por mais que tenha Essa entrada de chão Aqui Mas acho que Aqui como tem muito Muito trânsito Né Pesado Aí o pessoal Acaba vindo por aqui Pra poder adiantar Então Vamos esperar aqui Livrar o caminho aqui Pra gente seguir Trecho Valeu galera Vamos acompanhando aí Música 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 Oi galera Vamos seguindo trechos O carro Teve uma Poeirada não Que não é poeira Mas A cidade de chão Dá um Tem uns grãozinhos De areia É Vamos seguindo aqui Pessoal Subida aqui Sem duplicação As carretas que vem Do outro lado Tem que Ir para o acostamento Porque essa aqui Tá na metade da pista Olha galera Aqui na região Pessoal É um mundo De eucalipto Eucalipto Aqui é predominante Nessa Olha o trem Aqui em cima É ó É um mundo Olha aqui ó É pra lá tudo A montanha toda Virando pra cá Já tem um tempinho Andando que é assim O agro Vamos acompanhando aí Pessoal Daqui a pouco Estamos chegando aí Salinas É isso galera Esse carretão Já tá Cortando trecho Aí galera Quando a gente saiu de lá Eu até falei ó Aqui já tá 3 horas e 15 minutos Né De viagem E o consumo Tá aí ó 20 km 0.3 por litro Já andamos aí Quase 200 km Né Tá 196 km Então o consumo Vai ser mais ou menos Esse aí O que a gente tá Seguindo aí Aí pessoal Cortando trecho Daqui a pouco Chegando em Salinas Essa rota Via Salinas Aqui É a rota Muito tranquila Muito boa Tirando aquele trechozinho Ali Que vai tá no mapa Lá Que tem um pedacinho De terra Aí galera Várias pedras De minério Aqui ó Os paredão De rocha E é um minério Assim Todo sequencial Já aqui Próximas Salinas Tchau 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 Aí galera Nessa parte Pessoal Olha que paredão De rocha Que foi cortada Pra fazer essa pista Tô impressionado Assim Que é uma rochona Assim Tipo Parecendo que é Uma pedra De minério Mas é muito bonita Aqui era uma serra Que foi cortada Uma serra Na pedra Aí galera Chegamos aqui Em Salinas E a 4 horas E 10 minutos Foi a previsão Mais ou menos Ali que tá no papel Também Agora vamos Procurar um lugar Pra tomar um café E depois Seguir Destino A Montes Claros Olha galera Estrada de chão Lá O pózinho Olha galera Chegamos aqui em Salinas Olha Passar nesses supermercados Aqui Olha galera Minas Gerais Como é famoso Pelo pão de queijo Já vimos aqui Uma boa variedade Comparar com o biscoito De conquista Né Aí galera Passamos aqui Né Num supermercado Em Salinas Estamos tomando café E Comemos um pão de queijo Muito bom Compramos uma cachaça De Salinas Também Depois eu mostro Vamos sentir Do Bão de Claros Bora lá Cachaça de Salinas Aí galera Estamos aqui Chegamos aqui No Cachaçaria do Vale Aqui em Salinas Tinha passado no mercado Ali A gente comprou Uma cachaça Mas viemos aqui Retornamos E Vamos comprar uma aqui Especial Que é da Da cachaça Com manteiga Né Pinga manteiga Pinga na manteiga Então é isso Que a gente vai passando Por Salinas Aqui ó Só procurar aqui ó Cachaçaria do Vale Aqui pessoal No hotel do Vale Hotel do Vale Aqui tem a Cachaçaria aqui ó Quem tiver de carona Quiser experimentar Também pode É que a gente não Tá dirigindo Aí pessoal Passamos naquela Estrada de chão O carro Tava lavadinho Aí foi a gente Procurar um lava rápido Aqui pra gente Lavar pra chegar O carro novo Bonito Aí galera Quem tá vindo Pra Salinas Ó Passando aí Quiser passar aqui ó Lava rápido Panorama Ó Já salva Até o contato aí ó Que aí você precisa Lavar o carro Você vem Lava o carro E segue viagem Caso você sujar o carro Na estrada de chão aí né Vem galera Onde se programar E sair Mais adiantado Cedo E sem pressa Pra chegar É isso né Tamo aqui esperando O carro ficar lavado E seguir trecho né É isso aí Olha aí pessoal O carro ficou No grau Aí galera Saímos na lei Do lava rápido Rapidex Agora ficamos Com o carro novo É Agora vamos seguir trecho Pra Montes Claros Aproveitamos E Também já Deu uma completada Ali É isso Seguindo aí Olha galera Como que é Subida aí ó É Dois caminhões Na frente E aqui ó Não tem duplicação E tem que seguir aí Aí galera Tamo aqui Seguindo trecho Aqui é Seguindo pra Salinas Salinas Aí galera Seguindo aqui Seguindo aqui Pra Montes Claros Tamo aí Pegando trecho Paisagem aí Bem Bem bacana Então é isso Vai acompanhando aí galera Tamo aqui né Nos trechos Igual Igual falei pessoal Nessa rota aqui Que é pra Montes Claros É A via é mais tranquila Né Claro que Começa Essa rota aqui Tanto pra lá Quanto pra cá Tem alguns trechos Que é serra né Mas aqui é mais tranquilo Tem muitos trechos Retos Mas menos congestionado Né Aqui tá tendo Alguma obra na pista Então É Tem alguns Algumas etapas Que tá assim né Uma obra Aí fica um pouco Mais lento Mas no geral Tá bem O fluxo aqui Tá indo bem Bem tranquilo No Sentido a Montes Claros Então vamos Vamos acompanhando aí Olha galera Daqui já no começo Já passou já Bastante carreta parada Da ilha Tá em obra A gente não Não pegou fila né Não sei se tá parando agora Mas na Na subida aqui ó Tá bem parado Bem parado Bem parado Bem Aqui é o tanto Aqui ó Olha aí ó Tô esperando Galera Não sei se tem uma viagem Que é prioridade Se essa aqui é mais prioridade Né Mas é isso Nas viagens longas Tem isso Né Tem as paradas Aí Por obras Vamos seguir em trecho Mais um pedaço em obras Galera Aqui ó Vamos ver se desse lado aqui Vai demorar mais Né Aqui do outro lado A gente passou rápido As estradas Estão sendo Reformadas Muita obra Pouco de obra Pelo menos Seguindo aqui Onde nós Estamos indo Está um fluxo Pouco de obra Pouco de obra E aí galera, mais um trechozinho aqui Tá um pouco, parou agora assim o fluxo, né Não sei se tá tendo obra lá na frente, mas Tá chegando tipo numa cidadezinha Vamos seguindo trecho aí, beleza? E aí galera, seguindo trechos Vai ter uma montanha cortada aqui, não sei se ia fazer obra lá Mas aqui ó, estamos sentindo a Montes Claros Serra desse engrenado Então é isso, vamos seguindo Estamos aí a uns 35 quilômetros aí de Montes Claros, né Temos uma parada aqui, obras, né E estamos seguindo o trecho Pra ver se a gente para em Montes Claros Pra dar uma, comer uma comidinha de sala Mas fome mesmo, fome mesmo A gente não chegou a ter fome não Tá com fome ou era assim? Não, a gente comeu Mas é bom dar uma comidinha Snackzinhos Esse prendedorzinho aqui, galera Às vezes o pessoal pode achar Tá empatando aí, às vezes, né No vídeo, mas é porque Eu tenho outro canal que é só de vlog de cidades, né Então tem outra câmera aqui que eu coloco Aqui pra filmar as cidades E esse aqui é pro canal do Dom Então segue aí, galera E aí, galera Passando aqui num posto É... Uns 9 quilômetros de Montes Claros Pra passar aqui no banheiro Vou mostrar o carro aqui depois da lavagem, ó Pegando a pista aqui Novinho Agora ficou no jeito Aí, galera Estamos aqui em Montes Claros Montes Claros Montes Claros é grande, viu Aí, galera Entramos na 135 É, 135 aqui, né Em Montes Claros mesmo Vamos seguir aí a 135 Essa rota aqui é a rota muito boa Vamos seguindo Aí, galera Chegando aqui Em mais um pedágio, né Que depois de... Passando de Montes Claros Vamos... Vamos ver aí Tô tudo com etiqueta aí Vou dar 40 aqui Vou dar 40 aqui pra dar tempo 24 Olha Ah, moleque Aqui que ganha tempo na viagem Aí, galera Aqui, ó pessoal Várias Montanhas aí E tá... Acho que vai duplicar aqui Porque tá muita obra aqui Cortando pedra Eu ia filmar ali Mas não deu Acho que foi aqui na frente da Olha aí, ó Tem tipo uma... Como se fosse aqueles negócio Que fura por satesiane Aí tá cortando as pedronas aí Com certeza vai... Como é subida de lá pra cá Vai duplicar, né Tá com muita obra Aqui, né Em Montes Claros Aqui na... Na entrada, né Ou a saída Não sei como fala Eu vou filmar até ali Pra mostrar pra vocês Bicho Corta pedra Aqui em Minas É muito minério Viu, pessoal Muito minério Olha aí, pessoal Que corte, ó Que cortes O bom é que aí A empresa só precisa Só comprar a máquina Pra triturar Olha aí, galera Furando a pedra Bem furada A máquina na pegana É obra iada Viu, pessoal Engenharia é forte Então é isso Mostrando aí pra vocês Alguns pontos Interessantes Aí, galera Agora foi nossa vez De ficar na espera, né Passamos aí Várias paradas E passamos direto Agora Estamos esperando, né E é isso Daqui uns trechos Nós chegamos aí Por vê-lo Aí, galera Ficamos Acho que Cerca de meia hora Parado Eu não desliguei O motor do carro Pra o relógio Continuar mesmo Que a quilometragem Ficou parada, né Então aqui Quando a gente chegar No destino Vocês vão ver O tempo gasto Na estrada Porque o tempo De deslocamento O tempo De saída De chegada Vai ser maior Mas o Do carro Mesmo ligado Que é O trajeto Andando E o tempo Que ficou parado Aí Foi o tempo real Parado no carro Então é isso Estamos aí Em média Quatro horas e meia De BH Terceiro pedágio Galera Olha aí Quem não tem O sem parar Vai ter que esperar Na fila Aqui lembrando Quarenta por hora Tem quatro carros Aqui só Mas até dá Truco pra todo mundo Olha Aí galera Aquilo Aquilo caminho ali 120 por hora E tava dando Um farol pra mim Sai da frente Se quiser passar Pode passar Aqui Pessoal Depois daquelas obras Teve um trecho aqui Que acho que eles estão fazendo Na pista De lá pra cá Tá uma pista muito boa Duplicada Na subida Então deu pra Falando um pouco Chinelar um pouco Pra adiantar Mas é isso Valeu Vamos acompanhar No canal Aí galera Vamos seguir Trecho aí O tapetão Aqui tá Bom De BH pra cá Tá fazendo Uma pista nova Zerada E muitos trechos Duplicados Aí galera Tão 130 e poucos quilômetros De curvelo De curvelo De curvelo É isso Então vamos seguir trecho Aí galera Já dou uns Mais de 200 quilômetros É Nesse trecho aí O ar tava Ligado né Mas o consumo Manteve aí Quase 20 quilômetros Tão pulito né Tá dando consumo Muito bom Excelente Acredito Olha aí galera Paramos aqui No Restaurante Pra ver Se achar alguma coisa E se eu também Vai usar o banheiro É isso Vamos no seguinte trecho Olha aí galera O que eu achei aqui Eu achei que era Do engenho Agora não sei se é de cana Uma coisa aí De casa de farinha Eu acho que é de cana Que aqui é a região Da cachaça Vai galera Vou passar aqui E colocar os boias Vem aqui Vai galera Aqui é 2 quilômetros Tem outro pedágio Pessoal As estradas pedagiadas É tudo assim Top de linha Por isso que eu escolhi Esse caminho Agora Logicamente Que ali na região De Montes Claros Galera Está tendo Muita obra Então está tendo Um pouco aí De um paradeirozinho Mas isso aí Logo logo Já Você que está vendo Esse vídeo Que tem Programação De viagem Pra cá né Não vai demorar Tanto pra Essas obras Já terminar É tanto que Muitas dessas paradas São só por causa Das faixas na estrada né Então tem o pessoal Vindo de lá pra cá Colocando faixas Nas estradas Então às vezes Para por isso Mas não demora No máximo Que ficar parada É 25 minutos Meia hora Então é isso Já que estou Próximo aqui Ao controle Próximo aqui 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 E aí galera, 5 e meia, 5 e 29, sol já tá se pondo, e estamos aí rumo a BH, né, uns quilômetros aí, acho que uns 90, 85 quilômetros pra chegar aí em Corvelo, né, eu acho que é mais ou menos nessa média aí, é, só tô se pondo aí, e aí vamos seguir trecho. Caminhãozão de carvão, aqui na região aqui tem muito carvão, tô vendo mais de 20 carretas dessas, ó, carvão, é isso pessoal, vamos seguir trecho, passar lá em Corvelo pra, na cidade ali, pra, pra conhecer, mostrar pra vocês lá, atualmente a gente vai cortar trecho pra BH direto, então, tá, 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 tá E aí E aí E aí E aí É um horizonte 237 km Estamos há 11 horas e 27 minutos Rodando, parando para usar banheiro E abastecer e ir lá em Salinas Que a gente parou lá para tomar um café E ir comprar cachaça E é isso Oi galera, e aí ó Já quase a noite Mais um pedágio aqui São 200 km de Belo Horizonte Vamos novamente aqui Olha aqui ó Não adianto galera 40, quando começar aqui nos cones Fica com 40 Que aí é a velocidade correta Se tiver outro carro na sua frente Mais devagar e você vê É isso Vamos seguir no trecho Olha aí galera A lua apontando ali ó Estamos cortando trecho aqui pessoal Estradona Tapetão aí ó Suave Importante trecho Está de noite Saímos de noite e vamos chegar de noite Não, saímos de madrugada Ah é, saímos de madrugada É o tempo escuro né Lucas Aí galera Luzes de Curvelo Minas Curvelo Estamos a 180 km de Belo Horizonte Curvelo Depois nós vamos Colocar na edição Quantos quilômetros tem Curvelo Beleza Quantos habitantes Em 800 metros Use a faixa da direita Para pegar a rampa de acesso Para Aí galera Estamos aqui ó Tem uns Um, dois, três Tem uns quatro ou cinco carros Na frente aí No automático né Agora passou No pedágio normal Estava No pedágio normal Estava Sem Só com dois né Agora aqui Eu não sei Às vezes foi passado De algum erro né A canção não abriu Aí trava Porque não é suposto Parar assim né E acontece Por isso galera Galera se você tiver Sua tag aí Sem saldo Você vai passar na primeira Depois pode bloquear Sua tag Tá Então Fez o cadastro aí Ou colocou pré-pago Fica atento no saldo Lembrando que Quem cadastra O modo de pagamento Pelo cartão de crédito Tem lá Uma normativa Lá que você concorda Que quando O saldo está baixo Aí o O próprio sistema Puxa do seu cartão de crédito Para poder você Não ficar sem saldo Né Automático Então caso você Casaçar um cartão de crédito Não tiver saldo No cartão Você tem que Colocar agora Ou fazer a recarga Via Pix né Que é a novidade Que tem no sistema E você Fica com saldo Mas vamos passar aqui Foi algum B.O. mesmo Viu pessoal Alguém passou E não abriu Porque aqui está fluindo De boa O caminhão Passou desde aquela hora Olha aí Parado Caminhoneiro Corta trechos Então é isso galera Vamos cortando trechos Não conseguimos Não conseguimos Não conseguimos não pessoal Não deu para passar Dentro da Curvelo Porque Tinha que pegar O anel A gente tinha que fazer Um contorno Para passar dentro da cidade Aí Eu preferi vir reto mesmo Vai galera Faltando aí Um pouco mais de 50km Para chegar em BH Pessoal Vamos passar aqui Acho que é o último da idade Seguindo trecho aí pessoal Cortando trecho Como se diz né Nessa rodovia aqui Deu para dar Fazer igual o Zéi fala É o último para chegar Em BH É o último para chegar Em BH né Isso Deu para dar uma chinelada Um pouco mais E aí A gente deu Tirou um pouquinho Atrás ali Da 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 viagem Com o tempo parado Mas mesmo assim Só de andança Já está Treze horas e meia Aí ó Aí o consumo Até baixou um pouco Por causa da chinelada Que eu falei para vocês A gente tem que dar A chinelada E o consumo É baixa Porque a rotação Vai mais para o alto A gente tem que dar A gente tem que dar BH Estou filmando muito Aqui dentro Porque estou com o GPS Aqui no celular Mas Chegando lá Já vou fazer um vídeo Para vocês Mas é isso galera 14 horas e 18 minutos Vimos de boa Paramos E é isso Vimos viajando de boa É isso Na paz de Deus Olha o BH Galera Como que é bonito Galera Chegamos no hotel Aqui Chegamos no hotel Aqui Aí galera Chegamos aqui Agora vamos No estacionamento Para a direita Aqui Acho que vou lembrar Da última vez que eu vim Acho que é a direita É a próxima direita Né galera É Direita é a próxima direita Olha aqui É isso mesmo É isso mesmo Já ficou nesse No nacional win O cenário é top também Olha galera Mostrando a cachaça De salinas Aqui Comprei duas dessas E comprei uma Daquela lá Que está no No vídeo Também Que é a de Garrafa Cachaça Manteiga Aqui Vamos experimentar Ver se é boa Cachaça de salinas Que é Melhor E comprando direto Da fonte Na internet Vende É caro É isso Então galera Resumindo aqui Sobre Para finalizar O O vídeo Né É Nós gastamos Aí Vamos colocar O que está Aqui Que foi Tempo de viagem Mesmo Foi 14 horas e meia Né Aí galera Então Chegamos Então é isso Então é isso galera Esse foi o vídeo Dessa viagem Aí Anteia Aqui BH Espero que Vocês gostem Vejam aí As rotas Acompanhe aí Que vai ter o próximo vídeo Né O vídeo da volta E também É Um vídeo aí Talvez eu possa fazer um vídeo Aqui dentro da cidade Também Aí galera Vou mostrar para vocês Aqui Aqui estamos na garagem G4 Aí no mesmo prédio Tem dois hotéis Né Olha que a gente está Aí aqui Daqui da garagem Já vai direto Para os quartos Né Ontem estava cheio 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 Aqui Nos três pisos De garagem Aí galera Está no quinto andar No mesmo quinto andar Aí galera É isso O vídeo foi esse Ontem a gente chegou E E fomos comer a pizza Para descansar E dormir Descansar Né Então é isso Até o próximo vídeo Vai ser o vídeo da volta Beleza